Quer aprender a desenhar seus personagens favoritos que você sempre sonhou? Assim como eu faço e todos os desenhos profissionais? Clique no primeiro link da descrição e descubra hoje mesmo um método rápido e simples. Então fala galera do meu canal, eu me chamo Matheus Lúcio e seja bem vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu irei desenhar um passo a passo do Itachi e do Shizui. Então se gostar deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e compartilha esse vídeo com seus amigos. Valeu, tamo junto! Então fala galera, no vídeo de hoje irei desenhar o Itachi e o Shizui. Então irei começar, já fiz a linha no meio, você passa a linha no meio da folha. E depois é só fazer o círculo, como sempre, no esbuço sempre tem que ter o círculo né, pra ajudar na hora de fazer o desenho. E sempre passo a passo principalmente. Se você iniciar, eu te aconselho muito a você usar o esbuço, então você desenha-se. Apaguei um pouco porque ficou pequeno o outro lado né, tem que ser do mesmo tamanho. E caso você não tenha muita habilidade pra fazer se, um círculo redondo né, você pode usar um compasso ou algum objeto circular que você tem aí. Pra ajudar nessa hora a facilitar o seu trabalho. Pra não ter tanta dificuldade. Depois disso, você vai passar uma linha na vertical, assim como eu tô fazendo, já passei na horizontal, ou na horizontal né. E depois você vai passar uma pra fazer a dos olhos, né, mais ou menos nessa parte aí. Nessa distância, eu vou pausando o vídeo pra você ver. Passei o talinho na horizontal abaixo da bola né. E aí já comecei a fazer a distância dos olhos. Aumentei um pouco mais a linha porque tava pequeno, tava muito grande a distância entre os olhos. E aí comecei a deixar, fazer a marcação dos olhos. Lembrando né, que nessa parte, esses três retângulos são praticamente do mesmo tamanho. Né, ele tá de frente os dois. E aí começa logo fazendo o personagem do X2. Espero que vocês gostem. Se gostar, deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E pra fazer os olhos deles, né, vai pausando. Aí é um ondulando, tipo uma linha ondulada né. Nessa parte de baixo, mesmo jeito, você pega um traço e depois só faz juntar. Não pode sair desse quadrado, né, desse retângulo, o olho. Tem que ficar nessa extremidade aí. Nem maior, nem menor. Aí fez a íris do olho. Nesse desenho eu vou fazer o juiz com o Mangekyou Sharingan. Então o do Shizui é tipo uma shuriken, né, normal. Uma shuriken... Né... Com as pontas... Mais curvadas. Assim como eu tô fazendo. E... É isso aí. Deixa seu like, né, nesse vídeo. O Shizui pra mim é um dos personagens que eu também curto muito do anime do Naruto. Na verdade eu gosto da maioria, né, mas o Shizui... Mesmo não tendo aparecendo muito no anime, tem muita relevância, né, na obra. Aí eu comecei a fazer o roxo, alguns traços que ele tem aí perto do olho. E o nariz dele vai ficar nessa cruz aí, na parte onde ele passa, cruzam as duas linhas. Aí faz um tracinho e depois puxa essa linha aí, o nariz do Shizui. Pra fazer a boca, você vai fazer... Passando o nariz, né, deixando essa distância. E abaixo ele tem um traço onde fica a boca. Eu comecei a juntar aí pra fazer o maxilar, né. O maxilar geralmente você vai dobrar na região da boca, né. Quando a boca acaba, você já começa a dobrar o maxilar até chegar ao queixo. O queixo eu fiz quadradinho mesmo, né. Porque é o queixo dos personagens. E... É só ter paciência, ter calma, vai pausando o vídeo, né. Faça um olho, aí pausando, aí depois continua pra poder você ter o mesmo resultado. Aí em cima do olho tem esse tracinho, né. Depois da sobrancelha. Não tem muito o que dizer, só um tracinho e outro em cima. A orelha dele, você vai fazer... Dessa linha da bandana. Até um pouco... Acima... Da linha da... Dessa do círculo, né, acima da linha dessa do círculo. E aí já está a distância aí mais ou menos. E depois é só juntar essas duas partes da orelha. A de cima e a de baixo. Faz alguns traços aí dentro da orelha. Não tem muito o que saber. E aí, vamos fazer a bandana, né. Tá aí, já vai... A altura dele já vai... Finalizando aí já a altura da bandana. Fica quase no final da folha. E aí fazendo algumas partes do cabelo dele, né. Vai pausando. Vai olhando mais ou menos a distância que eu estou deixando de cada parte, né. De cada franja do cabelo. Pra você fazer igual. Né. Usando a perspectiva, a proporção. Pra até ajudar a poder ver o desenho direitinho. Aí já finalizando o cabelo do Shizui. Ele aí... Nessa parte também... Detrás da orelha tem bastante cabelo, né. Um volume bem grande. E é só você ir juntando até aquela parte do pescoço. Assim como eu fiz no vídeo. Aí fazendo a bandana mesmo, né. De ferro. É só fazer... Seguir as linhas. E pontear ali, né. Fazer aquela curvinha. Fazendo agora o símbolo de Conorra. É o símbolo da leira da folha. Vá com calma, né. Não tenha pressa. Pratique. Se errar uma vez, tenta de novo. Se errar de novo. Tente que você repelha no jeito. A cada desenho que você pratica. Duas, três vezes. Né. Principalmente no começo. Pra quem é iniciante. Isso ajuda muito você pegar a perspectiva. E o esboço do próprio personagem. Porque cada personagem. Tem o esboço que é universal. Mas só que cada personagem tem. Ao que diferencia um pouco, né. O esboço. A altura dos olhos. Então, do outro lado. Vamos fazer praticamente a mesma coisa. Com o olho do Itachi. Deixar nesse mesmo retângulo. E o único que vai mudar é o... A iris, né. Que é o Manguekyo Sharingan. Do Itachi. Que é já um pouco mais diferente. Em vez de ter quatro pontas. Ele vai ter três. Né. Como vocês podem ver. Aí no vídeo. Então. Feito o a iris, né. Fazer o Manguekyo Sharingan. E é isso aí. Não tem muito o que falar. Não é só. Pra fazer o Manguekyo Sharingan. É só você ficar sem dificuldade. Faça fora. Depois. É. Faça dentro. Pra poder. Ficar olhando, né. Você faz fora da folha. Pra poder olhar mais ou menos como é que é. Como eu disse. Um Shuriken. Um Shuriken só aqui. Com três pontas, né. Não é igual ao do Shizui. Então feito isso. Agora vamos. Fazer. Terminar a bandana. Puxar essa linha da bandana. Até. Confirirmos com o Shizui. Aí alguns traços também. No olho do Itachi. Feito isso. Fazer a sobrancelha. E aí aquela parte. Já dá pro nariz. E só tem um tracinho aí. Nessa parte do nariz aí do Itachi. Aí ele tem essa marcação. Que é bem definida, né. No Itachi. E pra terminar. Vamos. A bandana agora. Terminar a bandana. E fazer o cabelo dele. Do Itachi. Puxar essa franja aí. Até. Passando o olho. Pode passar o olho. E você vai puxar o olho até. Lá embaixo. Assim como vocês podem. Vê no vídeo. Feito isso. Vocês vão. Juntar agora o queixo, né. Terminei a boca. Apenas fiz a mesma coisa que eu fiz com. A do Shizui. Fiz a do Itachi. Então agora só fiz juntar, né. A parte do roxo. Então assim. Tem muito o que saber nessa parte, né. É só seguir a linha do queixo. Finalizando a bandana. E aí se você gostar. Deixa seu like, né. Ajuda aí o canal a bater. A meta dos 3 mil inscritos. Vocês sempre me ajudam, né. Me dão aquela força. Eu agradeço demais, né. Tudo que vocês fazem pelo canal. Isso motiva muito. Agora pra finalizar, né. Vamos fazer o pescoço. Do Itachi. Deixa mais ou menos aquela. A mesma distância, né. Que foi a do Shizui. E agora pra fazer o restante do cabelo, né. Apenas fazer essas 3 linhas, né. Com o final bem a pont... A pontinha aguda, né. É só você deixar essa proporção. Essa mesma distância que eu deixei aí. É como vocês podem ver. Agora fazendo um pouco... O capuz, né. Do... Da Katsuki. Pra finalizar o desenho. Então puxa uma linha até na parte de baixo. Que é mais ou menos onde vai ficar o capuz. Aí tem um pouco o rosto dele. Que tava muito pra dentro. É... Eu... Tentei arreitar um pouco aí. Pra poder ficar melhor. Claro que cada personagem tem sua diferença, né. Então... Vai ficar um pouco diferente um lado do outro. Porque o rosto do Shizui, né. Diferente do rosto do Itachi. Mas é exatamente isso que fica legal nesse GZ. Então se você gostar... Tamo junto, valeu. Tentei não saber conteúdo aqui que vocês gostem. Tentei não saber conteúdo aqui que vocês gostem. Tentei não saber conteúdo aqui que vocês gostem.